Homem é preso suspeito de praticar vários assaltos em estabelecimentos comerciais da região do Jardim Fortaleza, aqui em Cuiabá. Imagens de circuito interno de segurança apontam a semelhança nas roupas usadas por ele nas ações criminosas. A carinha dele aí. Francial Almeida traz detalhes. Vamos ver. Detalhes totais. A equipe da Polícia Militar do 9º Batalhão recebeu informações via Ciospe que um suspeito efetuou três roubos na região do Jardim Fortaleza. O suspeito estava usando este simulacro de arma de fogo e também esta roupa verde e este chapéu. Então a Polícia Militar, a equipe do 9º Batalhão, começou a fazer diligências. E depois de algumas informações através da inteligência da Polícia Militar, chegou até este suspeito que você está vendo sem camisa. O outro é útil dele, não tem nada a ver com a história, mas este suspeito tem passagem por assalto 157. Você pode ver o momento que ele vai até o caixa de um posto de combustível e efetua o assalto. Mas o que chama a atenção é o chapéu e a camiseta verde que estava dentro da sua residência e que foi usada para praticar o mesmo assalto. Então não tem dúvidas, o suspeito preso em flagrante e agora vai responder por assalto. A nossa equipe conversou com ele. Segundo ele, nega a história. Minha versão é a seguinte, que eu já errei, entendeu? Eu já apaguei meus B.O. tudinho. O outro, eu tenho duas filhas para me cuidar, entendeu? Eu jamais vou ficar me errando aí também. E o outro, o que aconteceu, o que aconteceu aí, ó, para trás. É isso aí mesmo, senhor. Entendeu? Eu só quero, sabe o quê? Só quero uma oportunidade para eu ficar de boa aí com minha família aí, pô. Eu não errei nada, não. Eu estou de boa. Pegaram dentro da minha capa, pode chamar os policiais para você eu ver. Estavam dentro da minha residência, eu e minha família, minhas filhas, tudo brincando, entendeu? Chegou a guarnição, prendeu eu e trouxe para o Danucista. Até então, eu não sei. Mas, irmão, tem câmera de segurança mostrando o posto, irmãozão. A característica é igualzinha, mano. Pode aparecer, mas não é eu. E esse outro cidadão aí? Esse aqui é meu tio, trabalha, senhor. Ele trabalha. Eu provo para o senhor, eu provo. Que ele trabalha, não mexe com nada, entendeu? A única coisa dele, sabe o que ele mexe? Com o cimento. Passagem que você tem pela polícia? Hã? Eu tenho uma passagem. Uma só? É, ui. E qual o antigo? Ah, qual? Um 5-7. Um 5-7. Certeza? Certeza, não vou omitir para o senhor, não. Olha, lugar é errado, hora é errada. Já ouviu a história? O dia é errado, a hora é errada, companhia é errada. Meu sobrinho. Você tem passagem? Não. Nunca vem na delegacia? Ô, glória a Deus. Primeira vez que o senhor visita aqui? Eu fui na casa dele porque ele ia pagar uma cerveja. Nós trabalhamos até mais ou menos 11 horas. Aí ele comprou a cerveja e eu estava lá. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico, Moisés da Costa, Francia Momeda, para o Cadeia Neles.